A Rede Municipal de Ensino em Confresa está vivendo a Semana Pedagógica como preparação para o início do ano letivo. A abertura das atividades ocorreu na Escola Central na segunda-feira. Na ocasião também foram nomeados os novos diretores que assumem as escolas no município. Semana Pedagógica é aquele evento que antecede o início do ano letivo. E hoje nós fizemos o evento macro da Semana Pedagógica, que é todos os técnicos reunidos, o professor e o pessoal, tudo. A gente trata de diversos temas, né? Aí a semana que vem, aliás, esses dias seguintes, eles seguem até sexta-feira em ritmo de trabalho nas escolas. E hoje nós tínhamos o evento também da nomeação dos diretores, porque foi feito o processo seletivo e ficou hoje para a gente fazer a nomeação e a posse deles para os três anos seguintes. Então é tranquilo, é a Semana Pedagógica que começa, os eventos aqui, as palestras, todo o processo de formação durante o dia inteiro, continua para frente e mais a posse dos diretores. Agora nós já estamos com os diretores e vamos trabalhar agora a escolha dos coordenadores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.